Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal VariadaNet, eu sou Ariel do outro canal e desde já, já peço para você Desceu dando um like, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações E se você quer react do cantor, do amor sustentável ou da sua própria música, isso mesmo Esse canal foi feito para divulgar o seu trabalho, deixe nos comentários a sua música autoral Que eu estarei divulgando aqui totalmente de graça, não cobrarei nada Então, hoje trago para vocês mais um react pesado, bolado De Felp 22, música Malboro Cara, eu já ouvi o Felp como esse pedrinho, lançando aquele tap-pain, cantando de Lego Boy Agora, vamos escutar essa dele, mais uma pra lista do maluco Ele nunca vai decepcionar, esse cara sabe fazer música também Então, em 3, em 2, em 1, só que antes Um gole, uma droguinha chamada café E bora para o vídeo Formação e bora Alô? Alô? Deixe-me falar com o Celso Estou entendendo nada Passa-me o teléfono Não, não, vou levar para o Celso Sim, sim, entro-me, Rafael Parece a viela aqui das quebradas aqui da favela onde eu morro As cachorradas só latindo A gente tem que gravar um vídeo, isso é numa foto, mas eu latindo bem na hora Faça visão, meu nome Ih, o gringo, mané Habla comigo, papi É, cor de espada É, só tá carona, quero escutar, irmão É indústria É, é nóis Facilação Os cria na braça Prata na reta A tropa de amado A porta de caída E virou um porco espinho Camilo na régua É igual de fininho O cantão de baixo É visão no radinho Mas tudo chegou com os AR no vinho Bate de frente com a tropa do mano Então disse, senta lá Passe no pano Fica melhorado É nosso plano A cada soldado de moto do ano E o troco de frente Igual troco de milho E quando os policiais Mudam as bandidas Têmidos sonhos Moleque é mídia Dia de baile Ela sempre me lê Prata na mata Fica suave Tenta a vontade Vai, vai Troca de iraque Só camikaz Os pitbull do papai O cana no papo Com gelo de fogo Spank do gringo Balão de malboro Nação de boato Por mano que forou Vigente é pesado É o Cristo de ouro Vinte níveis de nós Para amar Tô de plantão Dedo a noite passada Vacilação Os cria na braça Prata na reta A tropa de amado Só pitbull de raça Que se pega Te atravessa Pio nos acessa E comentou Como as colegas Pega a visão Que aqui é melhor gestão Chega devagar Não agir na emoção Fé Onde tá forte Quem não abandonou Os rios de lunita Ela se molhou As amigas Safada Querendo carro Se põe com os cria Não sabe ser tudo Balanço Vivo Vigente é cabelo Corrente de um quilo Contente de bilbo A meta fluiu Evoluiu Sempre foi assim O cana no papo Com gelo de fogo Spank do gringo Balão de malboro Nação de boato Por mano que forou Vigente é pesado É o Cristo de ouro Vigente níveis de nós Para amar Tô de plantão Desde a noite passada Facilação Os cria na praça Trota na reta A tropa de amassas A forte caindo Em vira um pouco espio Camilo na régua Bigode infinio O plantão de baixa Visou no radio Mas tudo chegou Com os AR no vinho Parte de frente Com a tropa do mano Então de 60 Ela parte no pano Fica milionado É nosso plano Cada soldado De moto do ano O que é isso? O que é isso? Dime algo E tu disco latino Quando sai Irmão Cara do céu É o que mandou Mais uma braba Cara A letra Chone bola A lírica Você vê A mudança No pitch O trap O beat Entra o funk Muda o funk Para o trap Para o trap Para o funk Sobe e desce A lírica Cara do céu E habla espanhola Falando em espanhola Também Muito gusto Muito gusto Gostei muito Da cancione De Felper 22 Muito boa Muito boa Muito bene Filé do boi Batrito Fernandes Exemplo Exemplo Galera Clip foda Música Sensacional Beat Nojento Como sempre Beat Sensacional Não tem que dizer mais Só tem que dizer uma coisa Para você Se inscreva no canal Seja um variado Venha fazer parte Do nosso canal A divulgar O seu trabalho A sua música Autoral Ou a música Do seu cantor Favorito Depende O estilo Não importa O estilo Se é sertanejo Se é hip hop Se é funk Se é trap Se é religioso Se é muçulmano Se é aramaico Hebraico Judaico E não importa O que for Deixe nos comentários Que eu vou trazer Para você Vem todos com Deus E fui